Música Nós estamos no terceiro vídeo rural, né? Hoje nós fizemos uma sequência de três vídeos mostrando ao redor do nosso bairro, né? Então nós vamos fazer o terceiro vídeo e antes que o vídeo comece já deixa aquele like, se inscreva no nosso canal e compartilhe nossos vídeos. Ative o sininho para mais vídeos, ok gente? Então vamos lá para as imagens. Aqui o povo disse que morreu um cachorro queimado. Parece a casa do cartoquete, toda abandonada. Não, não vai ajudar a ficar parecendo uma imagem. A casa do café. Eu quero que eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Então, gente, olha aí, mais ali em cima é um bairro que chama Cidade de Deus, e aqui desse lado também tem umas casas da Caixa Econômica, que tomem mais nota rural. Um ventinho muito bom, agora são umas 4 horas, aproveitamos o passeio e trazemos esses filhos. Vamos tomar aí pra você, né? Olha que coisa linda, coqueira. Tá ali embaixo, milho, só tampo, hein, gente? Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Arthur, eu já vim aqui, eu já vim aqui, eu já vim aqui, Arthur, eu já vim aqui, Arthur, e aí, olha aí, olha aqui, olha aí, 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 olha aí. Essa mangueira estava cheia, gente, olha aí. E aí, eu vi as mangueiras. Não é mais nada, não. Amor. Nós vamos ver aqui na mangueira se tem alguma manga madura, gente. Já estou vendo uma ali em cima, mas a gente está sem vara para tirar. É, tem anil. É complicado, mas vamos lá. Eu vou para um lugar bem alto, assim, bem alto, para restar daqui, a minha mão precisa suar. Tem, olha aí. Tem, olha aí, olha aí. Ali, olha lá dentro, não vou nada, ela está cheia de nada. Tem ali, olha lá em cima. Tem, olha lá em cima. Tem, olha lá em cima. Tem que ter um mangá aqui, né, gente? Como que nós vamos tirar a mangueira aqui, olha? Aqui tem... Tem aqui no canto, olha. Vamos ver se a gente consegue. Vamos procurar um alvara aí. Só jogando pedra. Olha aí. Olha aí. um palito uma vara esse outro não sabe te escolher manga madura ele não sabe tirar a manga madura nós vamos ver se eu achei uma manga vamos continuar vai na frente vamos lá ele é raro do que? ele não é raro ele é por causa daquilo é muito caro é raro por causa daquilo ele é cavalo marchador cavalo marchador um pouco pra mim, tá? então gente, essa é a estátua de um artista aqui da cidade o nome dele é Pedro de Lara ele trabalhou muitos anos no programa Silvio Santos e a cidade fez a sua homenagem a eles por causa da sua estátua aqui nesse bairro que bacana, né? então esse é o nosso vídeo de hoje, né? fizemos três vídeos vamos postar em nosso canal, né? esperamos que vocês gostem desses vídeos deixem aquele like, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e é isso aí gente, fiquem com as imagens ao redor já? já? vamos crianças seguir a nossa eu seguro isso daí já? já? tem que descansar um pouco tem que descansar um pouco tem que descansar um pouco e então tá? não 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 não